Olá pessoal, é bem-vindo ao seu canal Tudo Orgânico no Interior. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, não é orgânico esse milho, tá? Vocês já estão vendo aí, antes de plantar o soja aqui agora, olha o tratozão aí já passando veneno. Só aqui tem quatro maquinários desses passando veneno. Queria dizer uma coisa, pessoal, você que reclama aí do seu serviço, não reclama não, ó. Nós está aqui no meio da roça, é boia fria, né, que fala? Trabalhando aqui nesse solzão aqui, catando um pouco de milho para ganhar um dinheirinho. As máquinas já colhiam, então o que sobra no chão a gente vem catar. E a gente enfrenta isso aí, pessoal, então não reclama do seu serviço não, ó. O maquinário grande passando veneno, ó. Chega uma chuva de tanto veneno, ó. E... Do jeito que está aqui, a gente só sai da frente, passa o veneno e a gente continua catando do mesmo jeito. Pegando o milho, todo molhado de veneno e assim vai. Ponto de se entuxicar aqui, ó. No meio da roça aqui, ó. Então não reclama do serviço que você tem, não. Olha lá, pessoal. Ali sai veneno, hein. É muito veneno que sai dali. E aí tem mais três maquinários para lá, ó. Passando veneno. Lembrando que não é orgânico, viu. Esse milho aqui e o futuro soja que vai ser plantado aqui. Não é orgânico. Porque, na realidade aqui, pessoal, são mil e cem alqueires. Alqueires de... De roça. Então, para ser orgânico é meio complicado, viu. Orgânico é uma roça pequena, né. Creio eu, né. Roça pequena que daí você pode estar tratando, mas... Mil e cem alqueiro. Meio difícil de você tratar. É plantar e tratar dele como orgânico. Ele tá aqui hoje, ó. Tudo que você vê aí é milho, ó. Já foi milho, né. Foi catado já, colhido. Isso aí desaparece de vista. Quando sua vista alcançar... É roça. Pessoal, mais um vídeo curto para vocês. Aqui já um... Um saquinho de milho. Agora, duas horas da tarde. Já catei dois, quatro, seis, oito, dez, onze, doze saco de milho. E aí E aí